ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Morre um motorista por aplicativo baleado na nuca durante assalto em Manaus. Ele estava internado no hospital e pronto-socorro João Lúcio desde a última terça-feira. Chuvas que atingiram Manaus durante a madrugada assustam moradores da comunidade Sharp na Zona Leste. Porto de Parintins é interditado pela Marinha do Brasil. Um dos setores mais prejudicados com a interdição do Porto de Parintins é exatamente o setor de turismo. Mais de 56 mil pessoas devem passar pelo aeroporto Eduardo Gomes no feriadão. A expectativa é que o fluxo de passageiros seja com aumento de 21% em comparação ao ano passado. E no dia da proclamação da República no Brasil, uma reportagem que mostra as origens do único logradouro da cidade que leva o nome dessa data importante para a história do Brasil. Abraça 15 de novembro. Eu sou o Alex Costa e a edição do Jornal em Tempo deste feriado está começando agora. Olá, muito boa noite para você. Hoje é 15 de novembro, dia da proclamação da República no Brasil. Há 130 anos, o movimento nacionalista deu fim à monarquia no país e implantou um regime em que o povo decide qual o governante da nação. Décadas de história projetam-se como um filme no entorno de paredes centenárias. Hoje, o berço de Manaus é um lugar frequentado pelo povo. Um espaço que respira a identidade de muitas gerações manauenses. A praça já teve vários nomes, mas foi apelidada pelo povo da cidade com uma denominação prática e lógica. Sabe o nome dessa praça aqui? É a Praça da Matriz. Praça da Matriz. Conhecido como Praça da Matriz. Mas o nome verdadeiro dela? Rapaz. Te peguei. A Praça do Relógio. Se você falar pra alguém, vamos à Praça 15 de novembro, a pessoa pode não saber onde fica. Praça Oswaldo Cruz, não sei onde fica. Mas Praça da Matriz, todo mundo sabe onde fica. A Igreja de Nossa Senhora da Conceição é um dos espaços mais antigos de Manaus. Foi construída em 1695, logo após a inauguração da cidade, por missionários carmelitas. Em seguida, passou por várias remodelações. A principal delas foi no século XIX, na gestão do então governador Eduardo Gonçalves Ribeiro. Logo em seguida, houve a proclamação da república. E por causa dessa solenidade, desse momento importante para a história do Brasil, todo esse espaço passou a ser chamado Praça 15 de novembro. Nós proclamamos essa república numa época que merecíamos como agora. Nós merecemos coisas melhores. Vamos ver se a gente proclama mais uma vez esse país que está passando por um momento muito difícil. É, mas há quem confunda a proclamação da república no Brasil com a independência do país. Em 1822, o Brasil se emancipou do domínio português depois do grito do Ipiranga, independência ou morte, com Dom Pedro II. Anos mais tarde, já no governo de Dom Pedro II, militares liderados pelo marechal Deodoro da Fonseca, destituíram o imperador e assumiram um governo provisório republicano, que se tornaria a primeira república brasileira. A transição de regime no Brasil produz efeitos na democracia do país até os dias de hoje. O poder agora deixa de ser algo que tem uma relação sanguínea, que tem uma relação de tradição familiar e passa para as mãos do povo. O povo é que decide agora, os governantes, o povo é que decide as prioridades políticas públicas. O povo é que decide que essa praça deve ser um ambiente de todos e para todos. No feriado que rememora profundas transformações políticas na nação, aproveitar o tempo livre para conhecer mais sobre a própria história é sempre um programa cultural importante, até mesmo para quem não é brasileiro. Eu tenho pouco tempo aqui, mas eu estou estudando um pouco, mais ou menos me atualizado com a política daqui, a história. E depois dessa homenagem à proclamação da república, a gente fala de coisa séria. O motorista baleado na nuca durante um assalto na última terça-feira morreu na madrugada de hoje. Ele estava internado no hospital e pronto-socorro João Lúcio desde a terça-feira. 48 anos, foi baleado durante um assalto na tarde da última terça-feira. Era o primeiro dia dele como colaborador em uma plataforma de carros. Mário aceitou uma corrida e não mais retornou para casa. O motorista por aplicativo ficou internado aqui no hospital e pronto-socorro João Lúcio desde a última terça-feira, quando foi encontrado por policiais na invasão cemitério dos índios na zona norte de Manaus, trancado dentro do próprio carro, baleado na nuca. Ele ficou na UTI todo entubado em estado gravíssimo, mas na madrugada desta sexta-feira não resistiu e morreu. Um dos suspeitos foi preso horas depois do crime. Segundo a polícia, César Augusto Caio Oliveira, de 33 anos, confessou ter participado do assalto. Chegou a falar que voltou ao local do crime para buscar as armas que haviam sido abandonadas durante a fuga. Um outro suspeito, pelo latrocínio, permanece foragido. E o velório de Mário Jorge acontece neste momento numa funerária na Cidade Nova. O sepultamento será amanhã, às nove da manhã, no cemitério Nossa Senhora Aparecida, do Tarumã. E dois motoristas sofreram sequestros relâmpagos em Manaus. Confira no nosso giro policial. Dois motoristas que usam aplicativo de transporte foram sequestrados na noite de ontem. Um deles no bairro Alvorada, na zona centro-oeste. O outro no Nova Cidade, zona norte da capital. Tudo aconteceu no intervalo de quatro horas. As vítimas foram trancadas no porta-malas, enquanto os bandidos praticavam crimes na cidade. Os dois motoristas foram deixados no mesmo local do sequestro. Os casos estão sendo investigados pela polícia. Um homem ainda não identificado foi executado a tiros ontem à noite no Educando, zona sul. A vítima foi perseguida e morta na entrada de um beco da comunidade. Segundo a polícia, o crime tem relação com a guerra entre facções do tráfico. E dois jovens foram presos suspeitos de tráfico de drogas na zona centro-sul de Manaus. Com a dupla, a polícia encontrou várias porções de drogas e dinheiro. Havia também, entre o material apreendido, pílulas de êxtase. E as fortes chuvas que atingiram a cidade na madrugada causaram malagamentos em vias e em avenidas importantes da nossa cidade. Os estragos foram mais graves em bairros distantes. Na comunidade da Sharpe, por exemplo, na zona leste, diversas casas foram invadidas pelas águas. Os moradores ficaram em pânico e se apressaram, é claro, para salvar os móveis e objetos pessoais. Graças a Deus, sem danos à vida. Tudo certo nessa região. E em rápida passagem por Manaus, o ministro da Infraestrutura, Tacísio Freitas, anunciou que o Aeroporto Internacional de Manaus, o Eduardo Gomes, será privatizado em 2020. Samara Maciel tem mais informações. Exatamente. O anúncio foi feito pelo ministro da Infraestrutura. Ele disse que em janeiro será realizada uma consulta pública e, em seguida, encaminhada para o Tribunal de Contas da União. Em março, o leilão de 12 aeroportos superou o estipulado pelo governo, que foi de 12 bilhões de reais. Com a privatização, passa a ser chamado de Bloco Norte. Atendendo não somente Manaus, mas Tefé, Tabatinga, Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Porto Velho. O leilão deve acontecer em julho do ano que vem, do ano de 2020. E uma reunião para discutir sobre investimentos, que é obrigatória, deve ser realizada pelo novo operador. Está aí a informação da Samara e a gente volta daqui a pouco a falar sobre o aeroporto com uma notícia inusitada. Já, já. E o comércio aqui do centro de Manaus ficou movimentado neste feriado. Muita gente aproveitou a folga para fazer compras para o Natal. O Manauense aproveitou o feriado da Proclamação da República para fazer compras e conferir as ofertas da Black Friday expostas nas vitrines das lojas. Vi lá algumas promoções e comprei algumas coisas. Para garantir a segurança dos consumidores, a polícia montou a Operação Natal da Paz, que vai ser realizada até o fim de dezembro. O feriado veio em boa hora para muita gente antecipar as compras de Natal. E neste fim de ano, os lojistas esperam um aumento de 15% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano passado. A gente esperava que fosse bom, mas não tão intenso como hoje. E o final de ano, principalmente a decoração natalina, ela tem sido muito boa para a gente. Nazaré comprou todos os itens de decoração natalina para a casa dela. Enfeite, pisca-pisca, festão para enfeitar. Durante a semana não dá para fazer isso? Não dá não. Já a Helena teve uma bela iniciativa. Ela quer fazer uma boa ação. Doar para as crianças no Natal, porque tem muitas crianças que não tem, né? Aí comprei para ajudar um pouco. Realmente tem que aproveitar o tempo livre, né? E veja a seguir. Período de defesa de espécies de peixes amazônicos começa hoje. Saiba quais estão proibidos de serem vendidos até março de 2020. A gente volta daqui a pouquinho.